Olá pessoal, meu nome é Zanivaldo Dias, do canal Zanivaldo Orquídeas de Natureza e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui outro replante de uma outra espécie e dessa vez vai ser essa queridinha aqui, ó essa daqui é uma Catlea Harrisoniana alba olha a responsabilidade, tá vendo pessoal? um belíssimo exemplar, adulta, já floresceu esse ano olha aqui uma coisa bem interessante pessoal vou plantar ela nesse disco aqui de cerâmica e olha só aqui que interessante, tá vendo? isso aqui são resultados do meu tratamento que eu faço com todas as orquídeas quando eu faço aquisição então eu faço aquele tratamento de colocar no varal de limpar as raízes, de pulverizar com enxofre e fazer todo aquele tratamento que antecede o replante para que a orquídea ela se adapte muito mais rápido vê que a orquídea está muito bem hidratada, tá vendo pessoal? embora esse exemplar aqui seja um exemplar que não tenha assim os pseudogubos eles são bem gordinhos, então eles são bem esguios e isso significa que a planta precisa de um pouco mais de umidade ambiente mas mesmo assim eu fiz esse tratamento, fiz a pulverização, reguei todos os dias durante esse processo e a orquídea ela não se desidratou e ela já está emitindo aí raízes novas vou fazer aqui a fixação com muito cuidado, tá vendo? para poder não quebrar as raízes então eu vou fornecer aqui um pouco de umidade ambiente utilizando o isfagno e utilizando a casca de macadâmia mas antes de mostrar esse replante, se vocês gostarem do vídeo, deixa lá o joinha porque é muito importante para o crescimento do nosso canal para quem ainda não é inscrito e está chegando agora e quiser continuar recebendo os nossos conteúdos não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações podem deixar lá também os seus comentários, dúvidas e sugestões porque são muito importantes também para a gente estar dialogando e somando aí para aumentar o nosso conhecimento além do mais pessoal, eu deixo também na descrição de cada vídeo várias playlists com vários vídeos então se você procura um vídeo específico ou também você não assistiu digamos assim, está chegando agora e não assistiu os vídeos anteriores então lá está muito mais fácil para poder você encontrar porque estão todos organizadinhos então fiquem à vontade para poder estar acessando esses vídeos caso vocês gostarem deste conteúdo aqui no nosso canal então vamos lá para o nosso replante o primeiro passo pessoal, nesse caso aqui eu vou fazer um circulozinho aqui com esfagno para poder eu pôr a casca de macadâmia ela é uma orquídea sim, aparentemente eu não conheço ainda como é o desenvolvimento dela completamente mas dá para ver que ela, apesar de ser caneluda é uma orquídea franzina então eu acredito que ela não cortar aqui algumas raízes secas ela não vai ficar aquela coisa grande, gigante, pesada entendeu? mas ela é caneluda também assim como catlea metistolosa vou dar aqui pessoal uma hidratada nessas raízes para poder não danificar na hora que eu estiver amarrando pronto pessoal, hidratei aqui as raízes, está vendo? estão bem hidratadinhas muito cuidado aqui para poder não quebrar essas raízes agora eu vou pegar aqui deixa eu ver se eu já coloco direto ela vai ficar um pouco alta porque eu não quero danificar então eu já vou colocar aqui a casca de macadâmia Denivaldo, por que você vai usar a casca de macadâmia? eu uso a casca de macadâmia pessoal porque a casca de macadâmia ela é mais resistente então eu poderia usar o mix poderia só que aquilo ali é muito se degrada muito rapidamente então eu prefiro a casca de macadâmia até as raízes se fixarem na cerâmica essa casca de macadâmia vem com carvão também pessoal um pouco de carvão então já está preparadinha aqui para poder cultivar orquídeas tem gente que molha eu não vejo necessidade disso não deixar de molho aquela coisa toda estando preparada para cultivar até hoje eu faço dessa forma e não vejo problema eu não fico necessário se desenvolver o sul perder ah Zinivaldo eu poderia misturar com a casca de pinos? claro que pode sem problema nenhum eu não misturo porque eu prefiro apenas a casca de macadâmia e eu gosto de utilizar a menor quantidade possível de substrato aqui nesse caso eu estou utilizando para poder dar uma condição inicial para a orquídea mas dependendo do corte eu nem uso já coloco só mesmo o esfagno para poder eu cultivar para poder reter umidade aqui agora eu vou pegar um pouco de esfagno pessoal e vou jogar colocar aqui do lado do ladinho tá vendo nada de compactar aquele substrato daquela coisa merdonha tudo muito compactado não tudo bem ventilado para poder as raízes se desenvolverem orquídeas não gostam de raízes compactadas em substrato aí ela vai se adequando ficou um pouco alto aqui mas faz parte é porque eu não quero forçar muito o sistema radicular da orquídea para poder não danificar essas raízes que estão se desenvolvendo aí elas vão voltar em direção ao substrato aqui foi porque elas estavam de ponta cabeça e aí elas estavam procurando a luz por isso que elas começaram a crescer dessa forma isso aqui pessoal é tudo muito muito cuidado muita isso aqui é um trabalho de formiguinha mesmo tá vendo agora vou pegar aqui e vou fixar com o barbanjo eu sempre tive vontade pessoal de ter uma catleia arissoniana recentemente eu até fiquei um pouco otimista com a que eu adquiri que eu pensava que era uma catleia arissoniana porque eu adquiri sem identificação tem um vegetal bem parecido com isso mas foi aquela forbesse que inclusive eu mostrei pra vocês tem vídeo aqui no canal então é também lindíssima mas agora graças a Deus eu adquiri essa catleia arissoniana do meu amigo Edson Kaleus muito obrigado Edson nossa tô muito contente com aqueles exemplares que você me enviou estão lindíssimas se desenvolvendo super bem algumas já estão lá replantadas outras estão pra replantar e essa daqui eu tô replantando agora pronto aqui agora eu vou dar aquele aquele nó deixa eu dar a ponta pra gente dar o nó final lembrando pessoal que eu amarro aqui no próprio arame entendeu só que ao invés de eu passar por cima a primeira volta eu passo por baixo pra poder não entortar o arame e aí ela fica bem durinha a linha fica bem durinha e aí agora eu começo a envolver aqui 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 agora eu vou dar logo um nó pra poder ficar mais livre aqui mais firme prontinho pessoal tá vendo fiz aqui o meu replante aqui depois eu dou uma arrumada aqui retiro aqui esse excesso de esfagno que ficou aqui bagunçado e pronto tá vendo fiz o replante e as raízes que estão se desenvolvendo aí eu preservei tá vendo ela ficou um pouco alta mas aí ela vai se adequando aí a medida que ela for se desenvolvendo então está aqui a minha orquídea plantada prontinha pra poder pendurar então pessoal é isso aí muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo